Você já ouviu falar no ácido glicólico? O ácido glicólico é um produto muito conhecido no skin care, é um queridinho de muitas famosas, muitas pessoas que gostam de cuidados com a pele. E nesse vídeo eu vou falar para vocês tudo sobre o ácido glicólico, para que ele serve, quem pode usar e se realmente ele tem alguma eficácia. Meu nome é Marina Hayashida, eu sou médica dermatologista. O ácido glicólico é um ativo do skin care e ele é muito utilizado por diversas pessoas, diversos tipos de pele, porque ele é muito coringa. Então você vai encontrar ele como um ativo misturado às vezes com outros ativos num mesmo produto. Então você já deve ter visto produtos que têm ácido glicólico com niacinamida, ácido glicólico com ácido alurônico, então ele é muito comum de estar às vezes misturado a outros ativos. E para que ele serve afinal? Ele tem como função a renovação da pele, então a gente fala que ele tem uma ação de esfoliação química e não esfoliação física, que é igual pegar um esfoliante e ficar passando no rosto. Então ele tem essa renovação que a gente não consegue ver, né? Então a gente não vê a pele descascando, saindo pele, nada disso. Mas por isso, por essa ação que ele tem, ele melhora a textura da pele, ele melhora poros, ele melhora a qualidade da pele e também tem efeito clareador. Por isso que ele é muito coringa, porque ele tem várias funções e além disso, por ele fazer essa renovação, ele é um produto anti-idade, né? Da nossa pele. Então ele é um coringa no sentido de cuidar da textura da pele, de poros, de manchas e ser um anti-idade. Então a maioria das pessoas gosta muito dele, porque ele apresenta a longo prazo resultados muito bons se usado constantemente com a indicação correta. Então a maioria das pessoas pode utilizar o ácido glicólico tanto de manhã quanto à noite. É claro que se você for usar de manhã, tem que ter muito cuidado, porque você vai passar o protetor solar por cima. Não pode só passar o ácido glicólico e sair por aí achando que tá tudo bem. Então passando o protetor solar por cima não tem problema nenhum, por quê? Porque ele não é um ativo fotossensível. O que é isso? Se você passar ele e sair pra luz do sol, ele não vai se degradar, igual, por exemplo, o retinol, que só pode ser utilizado à noite porque justamente ele é fotossensível e ele sai ali com a luz do sol. Aliás, eu já falei aqui de niacinamida, de retinol. Se você quiser saber mais depois sobre esses ativos, tem vídeo específico deles também. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês assistirem quando acabar esse. Mas ele pode então ser utilizado de manhã e à noite. Na maioria das vezes, na maioria das pessoas, a maioria tolera super bem. O que é comum e esperado com ele quando você tá usando? Uma sensação de pinicação. Então você passa ele no rosto nas primeiras vezes e vai sentir o rosto meio pinicando. Isso é normal, tá? É esperado. O que não pode acontecer que é ruim é seu rosto ficar irritado, vermelho, descascando, inchado, coçando. Isso não. Isso significa que você tá tendo uma irritação importante ali da sua pele. E aí é melhor suspender tudo e entender o que tá acontecendo. Então ele pode ser utilizado por todos os tipos de pele, mas é claro que fica o adendo aqui sempre aquele triozinho, né? Então pessoas que têm melasma precisam tomar cuidado porque o rosto não pode ficar irritando. Pessoas que têm rosácea já têm a pele mais sensível, então também tem que tomar cuidado. E pessoas que têm acne e que estão fazendo uso de outros ácidos que já estão deixando a pele muito sensível, também tem que tomar cuidado. E aí eu oriento que realmente tenha indicação médica, tá? Com relação à associação com os outros medicamentos que você estiver usando. E como que você escolhe o seu ácido glicólico pra usar no dia a dia? A primeira coisa que você vai se preocupar é com relação à concentração de ácido glicólico. Então a gente sabe que concentrações altas de glicólico que hoje tem no mercado, de 20, 25%, realmente vão ter uma ação muito alta pra sua pele, mas a chance de irritação é muito alta também. Então só recomendo usar altas concentrações de glicólico se você tem a pele mais espessa e nada sensível. Sabe aquela pessoa que usa qualquer coisa e nunca acontece nada, nunca descama, nunca tá vermelho, nunca irrita? Aí tudo bem. A maioria das pessoas vai acabar usando o ácido glicólico em concentrações mais baixas. No máximo até 10%, olha, até 15% algumas pessoas toleram. Mas vai ficar mais ou menos nessa faixa aí de 2, 3, 5% até 10%. E o segundo passo pra você escolher seu ácido glicólico é com relação ao veículo. Então as pessoas que tem a pele mais mista, oleosa, precisa escolher ácido glicólico que seja em sérum ou gel. As pessoas que tem o rosto, né, a pele do rosto, mas de normal pra seca, vão preferir sérum até loção e creme de ácido glicólico, tá? Então tudo isso é importante pra você tomar a decisão de qual produtinho que você vai comprar. Se você quiser saber sobre outro ativo de skincare específico, que eu aprofunde aqui os conhecimentos em cima dele, coloque o nome dele aqui embaixo, que eu faça um vídeo pra vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Tchau.